Vou tentar decolar novamente. Ficar aqui nessa posição. Vitores iniciando e decolando. Agora deu. Era o Head Tracking que estava com problema. Vamos lá. Vamos tentar fazer um voo aqui. Rapaz, ele é rápido, hein? Rapaz, ele é rápido, hein? É bem intuitivo, mas ao mesmo tempo, não é muito fácil de voar com esse cara aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer umas passagens aqui. Rapaz, isso é legal. Muito legal. Está tendo uma instabilidade. Estou voando muito perto do chão. Opa! Agarrou na planta. Saiu. Oi. Quem está com medo? Saga. Tentar passar debaixo da carretinha, hein? Vai dar não. Tem que sair daqui. Eu estou ficando tonto, amor. Estou ficando tonto. Estou. Estou. Estou paradinho, filho. Tira ele daí, ora. Tira ele daí, ora. Tira ele daí, ora. Tira ele aí. Tira ele aí. Tira ele lá. Tira ele lá. Tira ele lá. Oh, oh. Cai. Tira ele lá. Ai, meu Deus do céu. Tira ele lá. Tá bom, chega. Chega. Tem que deixar a porta fechada, amor. Tira ele lá. Tira ele lá. Bom, vamos lá ver onde é que o drone caiu. E a planta que ele agarrou. Eu não vou usar o turtle molde pra levantar ele, ele tá em cima de uma mesa. Aí, vamos lá. Aí, ele aí. Nossa, já tá cheio de mato. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele comeu a grama por onde ele passou. Literalmente, comeu a grama por onde ele passou. Não tem nenhum dano aparente, mas ele tá muito sujo. Olha. Bom, deixa eu finalizar esse vídeo por aqui, porque agora ele tá mais porra da mulher. Mas foi uma brincadeira bem interessante, cara. Pro primeiro voo, lembrando, esse é o meu primeiro voo. Primeiro voo, nunca... Voei só no simulador, beleza, mas peguei o drone, liguei ele a primeira vez hoje. E fiz esse voo aqui pra gente ver como que seria a experiência. Espero que vocês tenham curtido e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Bom, pra concluir esse vídeo, eu só tenho uma coisa a dizer. Uma experiência incrível. E uma reclamação. Uma não, aliás, duas. A primeira, o Google, o sensor de movimento do Google estava com problema. Então, quando eu ligava o drone que eu decolava, ele jogava todo pra direita. E o movimento do drone ficava errônico. Quando eu apertava pra ir pra frente, ele ia pra direita. Então, não tava funcionando muito bem. E a segunda reclamação que eu tenho pra fazer é com relação à duração da bateria do Google. Eu fiz toda a programação dele aqui, que durou cerca de 40 minutos. O download dos updates e a configuração do drone. E voei uma bateria que não chegou aí até o final. Acho que ela ainda ficou com 30%, 33% de bateria no final. E a bateria do Google já tinha acabado. Já tava no último pontinho com 10%. Ou seja, por mais que o KitFlymore venha com 3 baterias, a bateria que vem no Google provavelmente vai te dar a capacidade de voar 2 baterias do drone. Sendo você forçado a parar pra recarregar a bateria do Google. O ideal é que você tenha pelo menos 2 baterias reservas do Google. Pra que você consiga usufruir das 3 baterias do drone. Fora isso, uma experiência incrível. O dronezinho é espetacular. Primeiro voo, vocês viram aí como é que foi a gravação. Passei por debaixo de coisas. Enfim, fiz algumas manovras. Claro, utilizando o Motion Controller. Não usei o DJI FPV-2 porque eu fiquei com medo. Primeira vez que estou voando o drone, eu não sabia exatamente o que esperar desse voo. E já consigo ver que vai ser difícil realmente voar FPV mesmo, no modo manual, com esse controle. Eu preciso de mais tempo pro minha mente se adaptar, porque eu comecei a ficar muito enjoado. Muito enjoado mesmo. Aquele lance, a sua mente está em movimento, você está dentro do drone, mas o seu corpo está parado. Então você precisa de um período de adaptação pra entender tudo isso. Beleza? Obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o drone após esse primeiro voo. Não consigo ver nenhum dano aparente nele, a não ser esse monte de mato triturado. E durante o primeiro voo, eu falei que ele estava um pouco instável, próximo do chão. E agora eu entendi por que ele estava instável. Porque ele estava cortando a grama. A grama está um pouco alta. Não sei se vocês conseguem ver aí. E à medida que ele ia passando próximo do chão, ele simplesmente sugava essa grama e triturava ela. E além disso, não sei se vocês lembram aí no decorrer do vídeo, ele agarrou numa planta e foi essa daqui. E vocês conseguem ver que as folhas dela estão todas trituradas. Aqui, aqui e ali. E aqui também tem várias folhas trituradas. E pra não dizer que não deu nenhum dano no drone, teve essa hélice aqui. Teve um pequeno dente ali naquela hélice. Mas não chegou a quebrar nada. Agora eu vou tentar limpar ele e deixar ele pronto pro próximo voo. E eu preciso praticar mais porque eu realmente comecei a ficar com náuseas. Nossa, o bichinho ficou muito sujo. E tá aí o medroso que estava correndo do drone. Né, Saga? Tem medo do bichinho? A outra ali. É isso aí, galera. Até a próxima. Aí o outro lá com o drone, o Pob aqui, com medo do drone. Tá com medo, Saga? Entrou com medo do barulho. Tadinho. Gente, o que é a tecnologia, né? Ó, o outro, ó. Tadinho. 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 Obrigado. É o metaverso que fala, né? Que doideira isso.